Olá, salve, salve, quinta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando e como sempre, te levando muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós conversamos sobre a peça Manual Prático da Mulher Moderna, que está completando 20 anos em cartaz. E como estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, vamos mostrar uma matéria sobre o poder da arte como inclusão. E quem faz música no estúdio é o Pernambucano Tagore, que se apresenta amanhã aqui em Porto Alegre, na Casa Morro Estoque. Começamos conversando com a atriz Catarina Conte sobre a peça Manual Prático da Mulher Moderna, que está completando 20 anos e volta a cartaz neste final de semana. Catarina, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estação Cultura, nosso estúdio da TVE. 20 anos em cartaz, mas obviamente tu não está esses 20 anos com a peça. Vamos falar um pouco das transformações? Não, né? Vamos falar um pouco do texto antes de mais nada, né? Que é um texto que ele traz de uma maneira muito leve, cômica, mas um assunto bem interessante, né? O Manual Prático da Mulher Moderna fala sobre os papéis que a mulher tem que, que a sociedade impõe que a mulher tem que performar. Então, os papéis de filha, mãe, esposa, amiga, amante, magra e profissional. E o que acontece? Ela foi feita ali nos anos 2000 e ela era uma crítica como uma crítica nova, porque era uma crítica que estava em voga na época, era muito revolucionária para a época, porque questionava esse lugar que era o lugar estabelecido. Hoje em dia, essas críticas, elas já são conhecidas da nossa bolha, né? E, então, o que a gente faz e como que a gente aborda? A gente ampliou o nível de deboche. Então, hoje, são congressistas que elas criam um workshop sobre como ser uma mulher. E o workshop é dividido em duas partes, que é o Manual Prático da Mulher Moderna, e elas explicam, em passo a passo, como ser uma mulher de sucesso nessa sociedade. Essas congressistas hoje estão mais para coaching, se puder se adaptar. Com certeza, elas são um pouco coach, aí tem a mais feminista, tem as mais conservadoras, então, acaba virando um deboche. Eu acho que é uma comédia bem debochada sobre esses papéis que a sociedade impõe para a mulher e é uma performance disso, assim. Então, é uma comédia, é uma coisa bem leve, bem divertida, falar sobre casamento, ser filha, sobre todos esses papéis. Então, são discussões super relevantes, mas de uma maneira leve, gostosa e sardônica também. Bom, há muito tempo, né, a Pátria também já sempre, outras vezes aqui conversando, falou assim, é uma peça que os homens podem ir tranquilos também, né, não vão sair de lá pensando assim, nossa, que situação que eu me meti aqui. Não. Inclusive, é interessante irem. Totalmente, totalmente, porque eu acho que é uma peça que a gente tira sarro da gente mesma, porque é um pouco cômico esse lugar da mulher ficar tentando preencher todos os papéis possíveis, então a gente tira um pouco sarro disso. E os homens também vão conseguir se divertir com isso, até porque a partir disso eles podem refletir sobre os seus próprios papéis. E a gente tem um ator em cena que faz, o Rafael Albuquerque, que faz muito bem, brilhantemente, todos os papéis masculinos. Então, a gente também pode dar risada, dar masculinidade e de ser mulher e de ser homem é muito divertido. É, o quanto esses lugares não precisam ser conflitantes, né, e o quanto a gente consegue ainda rir disso, né, e esse riso é um riso que pode ser buscar uma transformação, né, isso que é o mais importante. Total. Eu acho que o humor, ele tem esse papel que, apesar, eu não me considero uma atriz comediante, mas eu considero que eu uso um pouquinho do humor no meu trabalho. E eu acho que, para mim, por isso que foi muito legal entrar na peça que eu entrei esse ano, porque casou com esse momento meu de vida. Porque eu acho que o humor é que tu coloca uma camada, uma pontezinha em cima de alguma coisa que dói. Então, eu acho que o humor, ele pode ser transformador por isso, assim, porque no lugar de onde algo dói, tu dá uma risada e aí tu reflete e tudo fica mais leve, né, também. Bom, tu não é uma comediante, não é uma humorista, né, não é uma atriz cômica, mas também temos ali a Letícia, né, que tem se destacado justamente nesses papéis que também faz parte do elenco, né, nessa nova adaptação. A Lê é muito engraçada, a Lê está no elenco brilhantemente também, a Mariana Delpino, que é uma atriz sensacional, ela é uma atriz que, nossa, eu aprendi muito com ela ao longo da minha vida, eu acho que se ela tivesse, assim, por mim, no meu reino, ela seria, assim, Dani Calabresa, a nova Dani Calabresa, porque eu acho ela genial. E temos o Rafael Buquerque também, que para mim é um ansiolítico, eu vou ensaiar com ele e eu já saio rindo. Então, é muito gostoso, essa energia que a gente sente entre a gente no camarim e curtindo, porque a gente se diverte mesmo fazendo a peça, é uma festa. Eu acho que o público vai sentir também essa diversão, esse deboche, essa coisa gostosa, assim, sabe? Bom, então, também está se divertindo, estando em Porto Alegre, nessa passagem para o Porto Alegre. A gente estava conversando aqui, tipo, Catarina, se está em Porto Alegre, fica em Porto Alegre, então, essa temporada está em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. É assim, né, portinho é sempre portinho, né? A gente vem e daqui a pouco dá, agora eu vou passar uns meses em São Paulo e eu gosto um pouco de viver, assim, na medida do possível, nesse trânsito, assim, porque me permite como atriz viver várias experiências diferentes, que eu acho que enriquece muito o meu trabalho. Então, enquanto eu puder estar transitando, eu estarei. Então, agora eu vou ficar uns meses em São Paulo, mas Portinho sempre me tem. Me rimou. Excelente. Então, o Manual Prático da Mulher Moderna, amanhã, sábado, às 20 horas, no CHC da Santa Casa, ali na Independência, número 75. Obrigado pela tua presença, hein? Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Bom, a gente ouve agora a música com o Pernambucano Tagore, que se apresenta amanhã na Casa Morro Stock, na Zona Sul de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora a gente ouve música com o Tagore. É um trabalho danado, fingi que eu não me importo, fingi que eu não sou louco por você. É um trabalho danado, fingi que eu suporto. Suporto fica longe de você Meu coração não vai Suporta ficar longe de você Meu peito só não vai Suporta ficar longe de você Minha alma só não vai Suporta ficar longe de você Dá um trabalho danado, fingi que eu não me importo Fingi que eu não sou louco por você Dá um trabalho danado, fingi que eu suporto Suporto fica longe de você Suporto fica longe de você Meu coração não vai Suporta ficar longe de você Meu peito só não vai Suporta ficar longe de você Minha alma só não vai Suporta ficar longe de você Dá vontade de gritar com todo meu amor 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 É um trabalho danado Muito bem, esse foi o Tagore, que se apresenta amanhã na Casa Morro Estoque, na Zona Sul de Porto Alegre Essa música que abre o quarto trabalho dele, daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa apresentação E também sobre esse disco que foi lançado no final do ano passado Agora o programa segue falando sobre arte como inclusão Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla A Pai, de gravata aí, realizou sua primeira mostra artística No camarim, uma atriz ansiosa para entrar em cena Eu adoro teatro, um montão de amigos, irmãos No palco, uma celebração da diversidade, inclusive com uma peça de teatro que tem tudo a ver com a inclusão Ela conta a história de uma camaleoa que mudava de cor só para agradar os outros Até perceber que as pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é Esse é o recado do espetáculo A Cor da Diferença, inspirado no texto de Ruth Rocha E que a protagonista Luciana resume bem É importante a gente ter coração, não importa a cor Eu acho que traz muito da realidade deles Pelo fato dessa busca Dessa busca de uma certa igualdade De uma certa aceitação, pode-se dizer Mas a primeira mostra da Pai Gravataí foi além do teatro Contemplou diversas manifestações artísticas produzidas pelos cerca de 180 alunos atendidos na instituição É um sonho de anos, porque nada melhor do que uma mostra de artes Para mostrar para todo mundo o que é que eles fazem, o que eles gostam de fazer Livres para criar, eles usaram as tintas da Oficina de Artes Visuais Para pintar seus sentimentos Virou exposição O que a gente mais trabalha é com a arte abstrata Que eles podem colocar o sentimento deles ali É incrível o que tu consegue através da arte de uma expressão Muitos nossos não tem comunicação verbal Mas através do contexto artístico Eles conseguem se expressar muito além do que a gente consegue às vezes compreender A arte também foi apresentada na forma de dança e música William não deixa a baixa visão desmotivar Toca na percussão da banda da Pai Experiente, dá conselhos para os novatos Tem algumas pessoas que estão aí comigo e é a primeira vez que vai apresentar Eu falo para elas, respira, força e se errar, não dá bola, continua Porque a gente para acertar tem que errar O repertório é eclético como o gosto musical dos integrantes do grupo A gente vai desde o funk, passa por um pouco de música gaúcha E termina com um rock brasileiro bem legal Para terminar lá para cima o astral Tocando animada, a Andréia fez a alegria da irmã Gorete Que foi assistir ao show É muito emocionante porque é uma coisa que ela gosta de fazer Todos os tipos de música ela conhece Todos os estilos de música também ela gosta de cantar Em casa ela está sempre cantando A gente tem certos preconceitos quando entra na sala e vai conversar com eles E aí muda a percepção A Pai é meu tudo, né? Minha prioridade ali é a Pai, entendeu? Se pudesse morar na Pai, eu moraria Meus amigos me julgavam, entendeu? Ah, porque eu estudei na Pai, isso, aquilo Só que muitos amigos viraram as coisas para mim Só que isso nem não me atingiu, entendeu? Eu não pago mal com mal É um presente todo santo dia A gente acorda para trabalhar e é só presente, assim A gente só aprende Presente que nasce do respeito às diferenças Nossa grande riqueza O Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo Em seguida voltamos para ouvir mais música com Tagore Também a gente conversa sobre o show que acontece amanhã e muito mais É um instante só e a gente já está de volta O Estação Cultura Eu canto assim com prego na garganta pra me libertar Eu vejo que a vida se divide em vida e ilusão Abraço que ferida de saudade veio pra curar Aceito que o homem não dá conta de sua solidão E agora é pra valer Me fica as unhas na pele seca Me tira da gaveta Me espalha pelo chão Eu tava só Me perdendo pela estrada Quando deparei com ela Foi Daniela Me levando pela escada Eu vi a estrada Eu vi a estrada Na barra do olho dela Na barra do olho dela Eu vi a estrada Na barra do olho dela Do olho dela Do olho dela Do olho dela Com a malícia Com a malícia E eu vi a estrada Fazer uma pelagem mais tranquilo Seja bem vindo Aqui ao Estação Cultura Antes de mais nada Grato pelo convite Que é um disco que tem mais O violão tá um pouco mais pra frente Assim e tal Vamos começar Tando um pouco desse disco Que tu já esteve em Porto Alegre lançando Sim A gente esteve aqui No último dia 22 Se eu não me engano 25, perdão 25 de julho Lá no ocidente Foi uma noite bem bonita Bem bacana E você tem razão Quando diz que ele tem Um tom mais cancioneiro Assim né O aspecto canção Das músicas Está evidenciado Bastante evidenciado Então acho que Facilita as pessoas Assimilarem melhor As letras Melodias Consequentemente Cantarolarem E chegar junto também Apoiando o cantautor Então tá um disco Mais cantarolável Vamos dizer Um disco mais pop Sendo que De Porto A Pegada Continua ali A psicodoria tá ali também Né cara Sim Eu acho que a psicodelia Tá no viver né E como a gente Encarna cada situação E como a gente Mergulha em si E nos outros Eu acho isso tudo É a psicodelia Seria a psicodelia Da coisa Essa parte etérea Da vida Inclusive tá na escrita também né Não precisa nem Tá nos efeitos Tá nessa característica Mais assim Do rock Que a gente pode ver No rock psicodérico Mas tá na tua letra né Cara Da forma que tu Tu escreve né Que tu compõe né Sim Tá nessa Sei lá Nesse fator Mediúnico Que existe na arte né Nesse fator Meio mediúnico Assim Eu acho que o artista Tem muito isso De receber as ideias De algum lugar Pelo menos pra mim Funciona assim Muitas vezes Eu não Não existe um processo Intelectual De criação daquela ideia Só um estalo mesmo Você vai lá E tenta dar forma E modelar aquilo Mas o estalo Acontece do nada Sabe lá de onde Por isso a gente Também tem Às vezes Situações né Mais sentimentos Em volta De determinada situação Uma situação De estar em determinado lugar De estar numa fila De estar numa festa Isso acaba virando Composição também Virando letra né Claro Com certeza Eu acho que a inquietação É um fator principal Pra compor pra mim Assim Eu tenho que estar inquieto De alguma forma Seja por um sentimento Que tá me sobrecarregando Seja por um cansaço Seja por uma situação Quando eu tô inquieto A coisa ferve De um jeito positivo Pra criar Bom Teus trabalhos Normalmente são apresentados De uma maneira Muito mais Múltiplas Em termos de De Instrumentalização Diferente Do que tu vai estar Apresentando agora Com o pessoal Aqui no Moistock Mas As músicas Elas nascem Na maioria das vezes Tu ou mais um parceiro Que acaba Colocando muitas camadas O Maia tem muito disso Assim né cara A produção também Foi essencial Pra esse disco Ter a cara que ele tem né Sem dúvida A gente contou Com o Pupilo Oliveira Ex-baterista Da Nação Zumbi E produtor fantástico De discos De Gal Costa Céu Otto Só artistas incríveis E foi uma grande honra Ter ele como amigo E produtor do nosso disco E foi um salto incrível Que a gente deu Na sonoridade assim Até pela estética Percussiva Que ele imprimiu né Muito diferente Do que a gente Havia trabalhado antes E catapultou o trabalho Pra um outro nível Assim eu acredito Deu uma nova vida As músicas Que eram Meio mais puxadas Pra uma coisa Que até de um samba Mesmo eu diria De influência Ele conseguiu pegar Essa raiz samba Que tinha nas canções Originalmente E converter No aspecto pop E rock Que funcionou muito bem Fiquei muito feliz Com o resultado Foi até um Jorge Bem Pintou nessas influências Com certeza O velho Tom Zé Tem muita gente Nesse caldeirão Bom e aí Na produção do disco Também muitos amigos Do Recife Também ali participando Também outras pessoas Que são ligadas A outras vertentes musicais Também com o próprio rock E outras paradas Eu conto sempre Com a ajuda Do João Cavalcante Que é meu parceiro No projeto E produtor comigo Do projeto Stagore Desde o início Então eu chego Com a canção original E ele me ajuda A arranjar sempre E da forma Aquilo da vida Então a partir disso A gente começa a construir Camada por camada E no Maia Especificamente Contamos com pessoas Muito queridas Como o Benck Ferraz E o Fernando Almeida O Dinho Do Bulgarins Que é uma banda Que a gente ama muito E pudemos ter eles Presentes nessa gravação Foi também Grande satisfação Agora uma imersão Aqui pelo Sul Mais precisamente Na Casa Morro Stock Culminando com o show amanhã Como é que vai ser isso tudo E como é que está sendo Né Esses dias aqui Por Porto Alegre Fantásticos A gente chegou Na segunda-feira Numa trip Muito emocionante Que a gente estava Meio que em cima da hora Para chegar aqui na rádio Aqui ao lado E o carro quebrou No meio do caminho Então a gente teve que Pisar um pouco mais fundo Para chegar Então foi bem emocionante Chegamos na segunda Fomos muitíssimo Bem recebidos Pelo Paulo Zé Figura fantástica Grande amigo De longa data também Festivais Mas festivais Muita grama envolvida Literalmente E está sendo lindo Poder ter essa imersão Poder ter essa experiência Mais aprofundada Tanto com ele Como com a cidade Eu acho que Poucas vezes Eu passei tantos dias Seguidos em Porto Alegre Porque Eu sou quase caxiense Eu tenho uma família Em Caxias do Sul Quase assim De amigos Então sempre que eu venho Aqui pela região Eu costumo ficar mais em Caxias Mas está sendo muito massa Conheci regiões Que nunca tinha Frequentado aqui De Porto Alegre Uma orla muito bonita Muito relaxante Estou gostando muito Musicalmente Como é que o pessoal Pode esperar Para amanhã Pode esperar Uma densidade Eu gosto de entregar Um show mais denso Assim Mais Mais calcado No sentimento Cru das canções Sabe Por isso que eu gosto Que todo mundo Fique ali quietinho Prestando atenção Porque se alguém Já começa a dispersar Eu fico Começa a murchar Assim Gosto que aquela bolha Seja formada Para entregar De uma maneira retilínea E cristalina Excelente O espaço ali É propício para isso Então para quem quiser Mais informações Passa Procura A Casa Morro Stock Pelas redes sociais ali Procura principalmente Lá no Instagram E conversa com o Paulo Zé Barcelos Para saber como Fruir Esse show aí Que acontece Amanhã A partir Das 20 horas Casa Morro Stock O Tagore Unplugged Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrando O estação Tagore Obrigado pela tua presença Obrigado querido Pelo convite A gente vai encerrar Com mais uma música Eu vou me despedindo Do povo de hoje Lembrando Que amanhã Tem mais uma Estação Cultura Ao vivo Ao vivo não Mais uma Estação Cultura Inédito Na sexta-feira E a gente tem ainda Hoje uma representação A partir de amanhã Por conta Do horário político Das inserções Do horário obrigatório A gente não tem Mais representação Então Te liga Que amanhã É às 6 horas Então tenta Te organizar Para assistir O Estação Cultura Às 6 horas da tarde Ou procurar depois Pelo canal da TV No Youtube Certo? Fica agora com um pouco mais Da música do Tagore E a gente volta amanhã Tchau, tchau Queria ser mais leve Pra de leve Poder te amassar Tristeza não foi feita Pra morar No nosso coração Seria um mentiroso Se você chegasse A perguntar Eu dissesse que não Chegou a machucar Vou ver Após a pensar Tentar não dizer Que te amo Obera tentar Não pensar Em você Nem mesmo sabendo Que queres teus passos Por longos caminhos E outros abraços Engulo o meu choro Querendo te ver Queria ser mais leve Para em breve poder te abraçar Tristeza não foi feita Para morar dentro do coração Seria um mentiroso Se você chegasse a me cortar Eu dissesse que não Chegou a machucar Vou ver a tentar Não dizer que te amo Vou ver a tentar Não gostar de você Nem mesmo sabendo Que leves teus passos Caminham sedentos Por outros abraços Engulo o meu choro Querendo te ver Vou ver a tentar Vou ver a tentar Não cantar Que te amo Vou ver a tentar Não pensar em você Nem mesmo sabendo Nem mesmo sabendo Que queres teus passos Por longos caminhos E outros abraços Engulo o meu choro Querendo te ver Não gostar de você Também me aperceiço